Fala, craque! Hoje eu vou falar com você as principais características que eu, como empresário de futebol, observo para encontrar um atleta de elite. Então, se você realmente é 1%, você vai ficar comigo até o final desse vídeo. Você sabe quais são as principais características que eu, como empresário, observo nos atletas? Então, se você ainda não me conhece, eu sou Anderson Gomes, empresário de futebol, empresário aqui da BGB Esportes, empresa de gerenciamento de atletas aqui de Curitiba. Hoje o Ticão não está aqui junto com a gente, foi dar uma viajadinha, foi dar uma pescada, ele sempre fala que eu, que sou o pescador, hoje ele foi lá dar a pescadinha dele, beleza? Então, vamos fazer esse vídeo aqui para vocês, caprichado, vamos falar um pouquinho sobre as virtudes que eu sempre busco como empresário em cima dos atletas, tá? Então, em primeiro lugar, eu separei aqui a capacidade técnica desse atleta. A capacidade técnica é o domínio que ele tem de bola, a finalização, a habilidade que ele tem com a bola, o drible. Então, tem vários requisitos que envolvem essa capacidade técnica desse atleta. Então, em primeiro lugar, eu, como empresário de futebol, eu observo muito aquela intimidade que esse atleta realmente tem com a bola, né? Então, por isso que a gente fala, por isso que o Ticão, ele comenta muito sobre isso, para a gente estar envolvido com a bola. Quanto mais a gente estiver em contato com a bola, mais facilidade você vai ter, mais intimidade você vai ter com a bola, né? Vai aumentar a tua capacidade técnica, um domínio, uma condução de bola, um lançamento, um passe que precisa fazer para deixar o teu companheiro, às vezes, na cara do gol. Então, a capacidade técnica é algo essencial no futebol e você pode desenvolver isso. Você não precisa ser o Neymar, o cara mais habilidoso do mundo para jogar futebol, mas a tua capacidade técnica, você consegue desenvolver ela com treinamento. Em segundo lugar, o que eu acho mais importante em cima dos atletas é com relação à mentalidade desse atleta. Porque esse atleta, ele pode ter a melhor qualidade técnica do mundo, mas se, em segundo lugar, ele não tem uma mentalidade, ele não vai chegar, não vai conseguir se tornar um atleta profissional. Então, em segundo plano, eu gosto muito da questão da mentalidade desse atleta, porque a mentalidade desse atleta vai fazer com que ele seja um solucionador de problemas, que ele consiga resolver problemas no dia a dia do futebol. Por exemplo, tem um atleta que está numa categoria de base e, daqui a pouco, ele tem uma excelente qualidade técnica, é um cara com uma grande promessa no futebol. Mas aí, esse menino, daqui a pouco, o treinador bota ele no banco de reserva, ou, daqui a pouco, não leva ele para um amistoso ou para um jogo. E aí, esse menino começa a ter problemas com relação à mentalidade, começa a arrumar problemas no dia a dia do clube, daqui a pouco, não quer treinar, daqui a pouco, dá um migué, daqui a pouco, reclama do treinador, reclama do preparador físico, reclama do clube, reclama da chuteira, reclama da bola. E aí, a gente sabe que começam a acontecer vários problemas com relação à mentalidade desse atleta. Então, ele não soluciona o problema, ele não se preocupa em resolver o fato de que ele não está... Por que ele não está jogando? Por que ele não está tendo uma sequência como titular? E, no futebol, você, para se tornar um atleta profissional, um atleta de elite, você realmente precisa ser um solucionador de problemas. Então, por isso que, em segundo lugar, eu observo muito a questão da mentalidade desse atleta. E, aqui, em terceiro lugar, a gente tem a força. O que é a força física, Anderson? A força física é a capacidade que você, como atleta, tem de se impor sobre o seu oponente para levar vantagem diante das jogadas que tem dentro de campo. Essa força pode ser uma força não de você chegar e dar uma porrada no teu companheiro, ser de pulso. Não é essa força que eu estou falando. Mas a força é essa vitalidade de você sempre estar conseguindo ganhar as jogadas, de, daqui a pouco, você vai lá na frente, consegue recuperar, ajuda os seus companheiros a marcar ou, até mesmo, volta a marcar, daqui a pouco já tem força de chegar na frente e já está criando uma jogada de gol. Então, a força que eu falo é nesse sentido. Um atleta que, ele sempre tem uma reação rápida e sempre está chegando na frente dos seus oponentes. Então, a força é algo que eu costumo observar muito diante dos atletas que eu gosto. E aqui, no quarto plano, a gente tem também a questão da função tática, se esse atleta realmente é um cara inteligente. Se ele sabe o que ele vai fazer, qual é a função que ele vai desempenhar dentro daquela posição que ele joga. Se ele é um atacante, ele sabe que ele tem que se movimentar lá na frente, ele sabe aonde o treinador gosta que ele se movimenta mais, ele sabe que, muitas vezes, ele vai ter que recompor a marcação em determinado sistema do campo que o treinador manda. Então, a função tática é algo também muito importante, porque, hoje em dia, taticamente, a questão tática do futebol evoluiu bastante. Então, esse atleta, ele tem que ser adaptável à evolução do futebol. Na minha época, os atacantes não gostavam muito de marcar. E eu percebi que, à medida que o futebol foi evoluindo, os atletas que não gostavam de marcar foram começando a perder espaço. Por exemplo, o próprio Cristiano Ronaldo. A gente vê que ele é um atacante que faz muito gol, que resolve o problema, é um cara extremamente abridoso, é um cara de uma mentalidade sensacional, mas é um cara que também ajuda muito na marcação. Então, a função tática é algo também que é muito importante. Então, todas essas características aqui são algo que eu costumo observar muito para ver se eu consigo achar esse atleta de elite aqui que eu, como empresário, busco tanto no futebol. Então, para você que ainda não sabe, do dia 2 ao dia 5 de agosto, a gente vai promover quatro lives sensacionais em cima do nosso evento, que se chama Jogador de Elite. Você não pode perder. Faça parte aí dos nossos grupos de WhatsApp. Então, o Elcio vai deixar aqui embaixo para vocês o link do nosso WhatsApp, para que você possa fazer parte desse evento tão sensacional, que a gente vai falar aonde o atleta consegue sair do mundo do amadorismo para entrar para o mundo da elite do futebol. Beleza? Então, não perde. Vem fazer parte disso com a gente, tá bom? Então, é isso. Na próxima semana, a gente já vai estar aqui novamente com o nosso pescador meia boca. Vamos ver quantos peixes realmente ele pegou, que eu acho que nesse frio ele não deve ter pegado nada. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!